Hoje é o meu dia, não é o fim Essa magia diz pra mim, só vai Desistir jamais Batendo de frente, com toda injustiça Eu sei que uma voz me guia Batendo de frente, com toda injustiça Eu sei que uma voz me guia Batendo de frente, com toda injustiça Eu sei que uma voz me guia Batendo de frente, com toda injustiça Eu sei que essa coisa me é Batendo de frente, com toda injustiça Eu sei que uma voz me guia Batendo de frente, com toda injustiça Com toda injustiça, eu sei que uma voz me guia Bateu dois de frente, com toda injustiça Eu sei que essa volta me ama Cheguei e vou ganhar, ninguém vai me parar Pois eu não vou deitar Se for pra me tocar, eu faço o coração Pois eu não vou deitar Você acha que eu não vou deitar Eu não sou deita